Fabi, explica pra gente agora como é que ficou na região norte. Não foram muitos problemas, mas sim, teve uma ventania que deu uma passadinha por lá, né? Teve, então, ela pegou essa rota, né? Primeiro, então, a gente estava falando da região metropolitana, sul, que foi pra capital, metropolitana, lagos, e aí veio o norte. E o norte a gente teve velocidades do vento, olha só a arte pra poder ajudar a gente aqui. Velocidades que chegaram a 80 km por hora em Campos e 70 km por hora em Macaé. Também tivemos ocorrências nessas duas cidades, Ana. Campos com 80 km por hora realmente, né, é pesado, né? É atípico, né, pra cidade. Esses ventos derrubaram parte da vegetação de... Gaiolinhos, né? Gaiolinhos, né? São aqueles que ficam no terminal pesqueiro da Praia de Farol de São Tomé. E também parte da estrutura de um palco na área da Marinha, onde havia ocorrido um evento ali na semana passada. Segundo a Defesa Civil, apesar desse vento forte, que a Fabi comentou, de 80 km por hora na cidade de Campos, não foram registrados estragos grandes, né, não foram ocorrências graves na cidade de Campos, apenas essas imagens que a gente está vendo aí. E aí